Vocês viram que saiu na coluna do Flávio Rico, eu não leio a coluna, mas vai improbavelmente ler. E o programa de Fausto Silva estreia em janeiro na Band, vai ser diário. É isso mesmo, Faustão? Alô, galera, olha aí. Eita, eu tava numa boa, né, bicho? Ganhando 5 milha na Globo, trabalhando só de domingo, né? E aí? Agora vou trabalhar de segunda a sexta na Band, né? E vou ganhar bem menos, galera. É por isso que o Neto e o da Atenas estão sempre puto da vida xingando. Eita, brincadeira, 7h37. Ou pior que eu já podia ter me aposentado, esse aí é o Se Vira no 70, meu. Eu vou entrar à noite de 8h30 até as 10h da noite, galera. Já que eu passei a carreira toda interrompendo todo mundo, dessa vez eu vou interromper o R.R. Soares. É aquele pentelho, meu. Vai, eu vou cortar ele no meio. E queria prestar a minha homenagem à família Pânico, que perdeu ontem um dos seus grandes líderes, que é o Seu Peru. É verdade que o Seu Peru morreu, Emílio? Clássico. Acordei 7h30. Seu Peru é um clássico. É, grande Orlando Drummond. O que aconteceu? Lá vem o Gordão com seus graceiros. Pois é, né? A gente fica pedindo pra dar agenda de shows, falando que é o melhor do Brasil, aí ele vai lá. Mas o Seu Peru, né? É uma pessoa... Orlando Drummond, né? Você lembrou agora, Orlando Drummond. Grande ator. Grande dublador também. Grande dublador. Muito Caverna do Dragão, Scooby-Doo. Tudo. É isso aí. Alvio é teimoso, deixou um legado aí de um grande trabalho aí pra gente. Cara sensacional, que eu era muito fã. Extremamente criativo. Era 101 anos. E tem uma matéria que o Juzu fez com o Seu Peru. Sabe que a gente, batalhando na comunicação... Era aquela matéria que não tinha pauta. Que ninguém queria fazer. Era no Natal, era um Seu Peru. Um Peru para o Seu Peru. Seu Peru. Mas ele, muito carinhoso, recebeu a gente. Seu Peru. Fez lá uma graça, dublou. Eu acho que o índio pode fazer uma homenagem no final do programa. Um trechinho. Nós vamos colocar... Alô. Nós vamos colocar um especial no... Especial Seu Peru. No Paniculab. No Paniculab vai pra... Vamos colocar essa matéria aí. Não deve ter o trechinho, não, né? Tem aí? Não, o que você acha? Não, o trechinho. Mas só um trechinho. Só pra você ver aí a genialidade do Rebão. Eu que tava dormindo, minha mulher também. Péssima imagem. Sozinho, encarando aquilo tudo. Você que é da Rede Globo e televisão, tem um personagem que tá fazendo muito sucesso na novela, que é o Félix. Mas o primeiro personagem gay que todo mundo conhece e se apaixonou foi o Seu Peru. Parle tantão, não, não. Parle tantão. E para a garçona, bebê, se deliciou. Tem uns bordões maravilhosos que é... Porra aqui. Estou porra aqui. Está comigo porra aqui. Te dou o maior rapoio. Eu te dou o maior rapoio. Eu estou com os pontos. Seu senhor. E por que eu sou Flórida. Na verdade, não fui eu. Eu sou Flórida. Eu estou porra aqui. Eu estou porra aqui. Maravilhoso. Muito clássico. Fica aí nossa homenagem a esse grande ator, dublador. Um cara aí que... Gênio, né? Quanto de anos passou pela televisão. Sim. Não é isso? É isso aí. Ele tinha 94 anos quando a gente fez essa matéria. 94? 94. E um menino, um leão em campo. E todos... Daqui a pouquinho seremos nós, os homenageados. Isso aí. Mas faz uma homenagem... Ou fazer o arquivo confidencial do Emílio na banda, bicho. Quer dizer que você está mais perto do fim do que do começo. O que é dela? A quadra final. Muito bem. Vamos agora à agenda de shows. Oh, boa. Apesar de você ficar todo... Não, só que... Aqui é humorismo, meu. Aqui é humorismo e estou aqui para te exaltar, não para te chamar de esquizofrênico, tá bom? Que ideológico. Brincadeira. Hoje estarei em Sumaré fazendo meu show solo. Hoje, corre lá, simpla.com.br. Sumaré, galera de Sumaré e região, vou estar fazendo meu show solo. Antes estive em Santa Bárbara do Oeste, foi sensacional. Dia 30, Hortolândia. Dia 1º e Viedo, tudo. Produção de Valdecir Proença. Valdecir Proença. Sim, entra no simpla.com.br. Dia 6. Galera aí da Zona Leste. Rogério Morgado no camarote Fialzone. Entra lá, fialzone.com.br. Curitiba também estarei por aí. Simpla.com.br. E já está à venda aí para a galera de Florianópolis, para você falar assim, não, senhora, eu não consegui comprar um ingresso. Entra lá, pensa no evento.com.br, barra Rogério Morgado. Dois dias no novo Floripa Comedy Club. É isso aí, Emilio. Muito obrigado. Um cara com uma agenda de shows dessa, pode tirar sarrinho de quem ele quiser. Pode, pode. Claro que pode. Cada show 15 mil. É o melhor show do Brasil. Obrigado, Emilio. Rogério Morgado. Aí, se você entrar no site dele também, no Instagram, arroba Rogério Morgado, lá tem todo o caminho para você contratar ou assistir.